Dengue hemorrágica não existe mais. Eu queria muito dizer que isso é uma boa notícia, que a doença foi erradicada, mas não é sobre isso e ainda não tá nada bem. É que o nome dengue hemorrágica foi abolido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, lá em 2009. Em 2014, o Ministério da Saúde aderiu à nova nomenclatura. A expressão que os profissionais de saúde passaram a usar agora é dengue grave. Parece bobeira, só uma mudança de nome, mas existe um motivo específico pra isso. Especialistas ouvidos pelo G1 explicaram que a hemorragia não é o principal sintoma da forma grave da doença e que o que leva à morte não é exatamente a perda de sangue, mas a desidratação. Inclusive, em muitos dos casos de dengue grave, a hemorragia não acontece. E isso, inclusive, estava afetando os atendimentos em hospitais. Muita gente aparecia com dengue grave, mas por não ter perda de sangue, o quadro era considerado leve. O infectologista da USP, Alexandre Naime, explicou ainda que a dengue é uma doença completamente tratável. Se o paciente procurar o serviço de saúde logo nos primeiros sintomas, quando ainda está na fase leve, as chances de morrer são baixas. E lá no G1, a gente explica quais são os principais sintomas da dengue de acordo com o estágio da doença, de A a D. E também traz dicas pra você se prevenir da doença.